E hoje nós vamos pegar lente de conta do azul e rosa. Será que isso, legal? Ou... Bora lá! Isso é lente de uma azul e uma roda. Primeiro vamos pegar os potinhos que serve pra guardar as lentes. L e R. L de lua esquerda. R de fio e dito. Agora estou colocando esse som aqui no potinho Que também tenho que guardar as lentes, tá bom? Agora o novo de alente, lei deus, ó. E depois o seguinte tem que pegar ela na mão e limpá-la é sem ter de uma ponta. De nada, só para reservar. Preservar, reservar, ó. Essa é a vuta bem. Oh meu Deus, ó. Aleco Grayson q uихa gritores Você ainda esta aí é o mesmo jeito. No último dia nos vê o mesmo técnico. Então, devido. Ok. Agora é fofo tambora ter contido. Todo aqui do vídeo. Vai. 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 Espere. Seis não foi o yang obrigado o mais. Entendeu, saudável. e aí e aí o que você pode ficar com ele ae e aí Agora vamos para a próxima, que é o rosa Aqui é o rosa, o olho é bem ligada, é que precisa ligar Que mais o olho E não vai tomar o pênis Prontado? Ah, isso é uma botinha que não vem aqui, ó Ensinou, entendeu? Bem assim, tá bem? Aí eu me entendo e faço assim, ó Ai, vamos fazer de novo Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, aí já faço de novo Consegui, eu vou fazer de novo Ai, que lindo Oh, rosa Eu odeiei Nossa, eu devo ter que me desfocar, hein Tenho que ter uma paciência Tenho que me desfileiro Tenho que ter várias vezes Aqui eu sou mais fácil gravar Eu tenho que me desfocar Eu tenho que me desfocar Quantos filhos me desfocar Eu tenho que me desfocar Eu tenho que me desfocar Eu tenho que desfocar